Olá pessoal, o meu nome é Vitor, eu sou da equipe de Geografia e vou estar passando para vocês agora uma dica do que vai estar caindo na prova este ano. Vamos cuidar a população. A população dos países pobres tem crescido, ocasionando em péssimas condições de vida para eles. E nisso eles vão estar migrando, buscando melhores oportunidades de vida em países mais desenvolvidos. Lá eles vão estar sofrendo com o racismo e com a xenofobia. Vamos lembrar também que no Brasil a taxa de dificuldade da mulher brasileira tem caído. Ela está em torno de 1,8 filhos por mulher. A ocasionada através do controle da natalidade brasileira, o SUS está distribuindo preservativo, está distribuindo anticoncepcionais, nós temos a vasectomia, nós temos também a ligação de trompas e principalmente o planejamento familiar. A mulher está estudando mais, a mulher está ganhando mais conhecimento, está trabalhando mais e com isso o filho vem tardiamente. Obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado da dica e possa ser útil para vocês fazerem uma boa prova.